É meus amigos, aconteceu uma coisa bem interessante no Pac-Man, na versão 6 Na versão 6 foi incluso um método bem interessante que é o download em paralelo E o que significa isso? Quando você faz o download de um pacote, você vai instalar um pacote que não esteja no cache Ou você vai atualizar seu sistema, você nota que ele faz uma coisa por vez Ele baixa um pacote, depois vai para o próximo e assim por diante Vamos até dar uma olhada aqui Pac-Man menos SLF Pad Aqui é um pacote mais menor, vamos botar um Cadem Live aqui Ele tem um monte de coisa aqui para baixar Quando ele dá um Enter, ele vai baixar um pacote por vez, está vendo? Isso aqui demora para caralho, demora muito Então o download de paralelo facilita isso A gente pode especificar o número total de downloads que ele pode baixar por vez E ao invés de baixar uma coisa por coisa, ele vai deixar em paralelo Tudo isso aqui ele vai começar a baixar numa paulada só Então é uma coisa mais rápida É a mesma coisa que a gente estiver limpando uma casa, jogando aí para a vida real E uma pessoa só está limpando um quarto Quando a gente pode botar cinco pessoas para limpar o quarto A cozinha, um banheiro, outro quarto, lado externo da casa Então é um processo mais rápido E para habilitar isso, como eu falei Pac-Man, traço, traço, versão A gente vai ver a versão do Pac-Man, então versão 6 E eu vou no arquivo de configuração, abri com o meu editor de texto favorito Barra etc pacman.conf Aqui no arquivo de configuração do Pac-Man Eu vou vir aqui e achar Pode ser em qualquer lugar aqui, mas eu recomendo nessa parte aqui Aqui na parte de arquitetura, igual a auto aqui Eu vou adicionar uma variável chamada paralelo Paralelo downloads Espaço igual espaço E eu vou botar o número que eu quero Normalmente os artistas vão estar recomendando cinco Como eu não tenho uma internet boa aqui Mais que suficiente Eu vou botar quinze Então ele vai baixar quinze, até quinze softwares Quinze pacotes na verdade Numa buchada só Eu vou dar um Pac-Man aqui Menos seal, só para atualizar o repositório Bonitinho, ver se está tudo certo E ele tem aqui a atualização tudo certa Então agora eu vou dar um Pac-Man Menos S E vou instalar um software Cadem Live Eu vou instalar o Left Pad E o Mouse Pad Então eu vou instalar três softwares de uma vez Enter Então eu tenho isso aqui Ele vai começar obviamente pelo Cadem Live E vou dar um sim Olha só agora o download paralelo que legal Olha lá Ele já começou a baixar tudo numa bucha Bem mais rápido Então está vendo Ele está indo É como se estivesse baixando um torrent A gente tem dez torrents baixando E ele vai ficar baixando esses dez torrents De uma vez só Então o processo é bem mais rápido Bem mais rápido Então como eu falei Vai dependendo da sua internet também Então é muito simples Foi lá no arquivo de configuração Barra tc Barra pac-man.conf E adicionou essa variável aqui Paralelo Downloads Com S Se você botar Sem S Aqui Se você botar Download Ele vai dar um erro Então Downloads E aí você bota A quantia que você quer Pode ser quinze Ou dez Ou cinco Ou três Aí você que escolhe O padrão é cinco Que normalmente o pessoal indica Eu boto quinze Porque eu tenho uma internet boa E está tudo certo Fechou? Então isso vai depender muito Da sua internet E galera Eu quero lembrar Para vocês mais uma vez Não esqueça Meus cursos Slackjf.com.br Para aprender mais sobre Linux É... Aqui também Vocês vão ter a parte Bootcamp No Bootcamp Dá uma entrada aqui Que é um intensivão de Linux Aulas online Duas semanas Para você aprender Linux Na raça Dá uma lida aqui Que você vai gostar bastante Volta bem acessível E vai ficar tudo gravado Para vocês assistirem Depois quando quiserem Vai ter uma série de desafios Vai ter laboratório Para vocês conectarem Via SSH E para trabalhar Fechou galera? Um abração para vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau